Bem pessoal, esse casal aqui atrás é o deputado estadual Júnior Tércio, segundo, se eu não me engano, segundo mais votado aqui no estado de Pernambuco e aqui a deputada federal Clarissa Tércio, a deputada mais votada no estado de Pernambuco, deputada federal e deputado estadual. Então, ambos no domingo exaltaram aquela invasão dos três poderes, aquele quebra-quebra. Ela publicou vídeo nas redes sociais exaltando aquele momento e dizendo que o povo agora tomamos a casa, a casa é nossa, daqui não sairemos mais, tomamos o poder, que isso ia ficar para a história, que Deus, não sei o que, pelo Brasil e tal, e ele, o marido, repostou, repostou essa mensagem. Só que agora eles podem ser caçados por falta de decoro, entendeu? Eles podem ser caçados e já mudaram de tom após uma nota de Bolsonaro. Disseram que agora esta mudança de comportamento é um alinhamento à posição do ex-presidente Bolsonaro. Veja o nível dos políticos que temos aqui no nosso estado e no Brasil. Veja só como é que eles, sendo representantes do povo, eles exaltam o momento daquele. Estão completamente errados e podem ter os mandatos caçados. Eles podem ter os mandatos caçados de estadual e de federal. E se forem caçados, bem merecido, bem merecido, porque não se pode chegar a esse nível e continuar representando o povo.